Bem-vindo! Hoje vamos falar de casos sobre o micropênis. Uma mãe reclama que o pênis de seu filho é menor que o pênis de seu irmão. Em primeiro lugar, deve-se diferenciar entre os dois casos, o pênis enterrado e o micropênis. Por exemplo, no caso de uma criança obesa, geralmente o pênis ficará enterrado entre as camadas de gordura. Porém, se ocorrer uma ereção, será perceptível que sua forma é natural. Este caso ocorre com 25% das crianças e isso é natural. O problema do micropênis acontece quando ocorre uma ereção, mas o pênis continua pequeno. É necessário avaliar a situação da criança quando ela completar 4 anos. Em casos graves, o tratamento deve começar com a idade de 2 anos e meio, através de injeções e um creme. 3 injeções serão aplicadas uma vez em 6 meses ou 1 ano. O creme deve ser utilizado por 3 ou 6 meses. O resultado é bom no caso de meninos com menos de 15 anos. Mas, depois de 15 anos, não haverá nenhum efeito. Por esse motivo, a criança deve ser avaliada precocemente. Desse modo, o tratamento será muito eficaz. Após completar 15 anos, deve-se realizar tratamentos alternativos à cirurgia. A cirurgia dura 10 ou 15 minutos e é feita para atrair a parte que falta do pênis e instalá-lo de modo que ele não retorne. Se houver pele em excesso nos testículos, ela deverá ser cortada. O comprimento médio do pênis é entre 10 a 14 centímetros. A partir de 7 centímetros, ele é considerado normal. O comprimento do pênis não afetará o sexo se ele for superior a 7 centímetros de comprimento. Por exemplo, temos no sudeste asiático, como Tailândia, Coreia, Japão, o comprimento médio do pênis nessa região é de 7 a 9 centímetros e os homens e as suas parceiras não relatam nenhum problema com relação ao sexo. Então, até o próximo episódio.